De volta agora com mais uma aula, aula de número 5. Nesta aula, entraremos na segunda parte de estudo gramatical, que é a morfologia. A morfologia trata do estudo das palavras nas suas classes, famílias, e o estudo das palavras em relação à sua estrutura, literalmente morfo, as partes da palavra. Hoje veremos as partes. E da aula 6, 7, 8, 9, falaremos sobre as classes, algumas delas, as mais bombásticas. Hoje faremos o estudo um pouco mais mecânico, digamos, menos recorrente de animação. Aliás, a parte mais legal do assunto de hoje, que é a mais bombástica nos exames, que o povo mais gosta de analisar, é a última. É que está no segundo bloco. Esse primeiro bloco faz parte do roteiro do protocolo. Não é lá a oitava, nona, décima maravilha do mundo, mas está lá. Dá para a gente comentar rapidinho. Não vou entrar em muitos detalhes. Só para você entender. Entenda. Eu quero que você entenda e não decore. A ideia aqui, neste momento, não é decorar. Vamos entender o que eu falo para depois chegarmos no ponto de guerra. Foi? Então vamos lá. Assunto, aula 5. Coloca aí para mim, por favor. Está lá, olha. Aula 5. Estrutura e formação de palavras. Então, o assunto é a estrutura como as palavras basicamente se formam na língua portuguesa. Isso é assunto, hein? É assunto de prova. Cai muito. Muito mais a formação do que essa parte inicial de estrutura, que nós temos que falar. Porque são conceitos que podem ser resgatados no futuro e certamente serão. Então, vamos lá. As palavras na língua portuguesa, inicialmente, elas, como um todo, não tente fazer isso com tudo, porque vai ficar feio, não vai dar certo. Mas qual é a ideia? A ideia é que as palavras, elas sejam compostas, elas sejam formadas e estruturadas por pedaços. Assim como o corpo humano. Tem cabeça, tronco, os membros, tem os pedaços. As palavras têm os seus pedaços, digamos assim. Esses pedaços que vão se juntar, que vão formar uma palavra, são chamados de morfemas. Assim como lá na fonologia, na aula 1, comentamos que fonema é a unidade sonora. Essa aqui é a unidade mórfica, o pedaço, é uma unidade estrutural física, o pedaço da palavra. E vamos ver quais são os morfemas mais comuns, que aparecem com mais evidência, na grande maioria das palavras. Não tente fazer isso com todas, que vai ficar esquisito. De fato é, nenhuma banca vai chegar nesse nível de análise de complicação. Mas você tem que perceber, mais ou menos, como é que é a essência, né? A essência de uma estrutura vocabular. Isso é curioso. Então, eu vou dar essa passada bem breve para, no segundo bloco, falarmos dos processos. É aí que está legal. Mas vamos lá. Morfemas são elementos, são as partes, são pedaços que vão integrar o corpo, digamos assim, das palavras. E os morfemas são esses aqui. Esses são os morfemas, são os conceitos que mais comentamos, que aparecem. Então, falar de afixo, de desinência, de radical, vira e mexe tem esse conceito por aí. Então, hoje vamos conhecer o que cada um quer dizer, qual é a proposta de cada um, tá? Sem muito detalhamento, vamos para o conhecimento. E aí você vai entender um pouco do corpo das palavras. Vou seguir exatamente essa linha, tá? Exatamente essa sequência. Primeiro elemento mórfico, como estava ali no colchete, é o radical. Então, o radical é como se fosse o tronco, a espinha. É a parte mais firme, a parte mais, como pode dizer, radical. Ela é a parte mais dura. É o centro, é o pilar, digamos. Vamos conversar assim. O pilar de uma palavra é dali que todo o resto acontece, tá? Então, eu botei aqui o elemento básico de significação. O significado da palavra está ali, às vezes não muito aparente, mas está ali. E é ele que forma toda a essência de uma palavra. Então, eu botei aqui dois exemplos. Um verbo, mistificar, e um substantivo, porteiro. Tanto no verbo quanto no substantivo, eu marquei, ó, a parte em azul, deixa eu chegar pra cá. A parte azul é exatamente o radical, é a parte base da palavra. No caso dos verbos, como é que a gente tecnicamente faz, num geral? Tem essa terminação AR, ER, IR e tal. A gente vai pegar o que vem antes. Dessa consoante pra trás é a base, né? É o radical de um verbo. No caso aqui, porteiro, porteiro lembra porta. Aí você pega esses... O que que tem de comum entre porta, porteiro, portaria? É essa parte aqui, ó, P-O-R-T. Esse porte aqui, que é o elemento básico, que é a coluna, a sustentação da palavra. Então, essa sustentação é o que nós entendemos como radical, tá? E o que veio depois? Esse AR e o EIRO, né? No caso do AR, é uma desinência, vou comentar depois. E o EIRO é um sufixo, vou comentar depois. Tá? O que me interessava aqui é o azulzinho, que é o radical. Certo? Isso é muito bonitinho, é isso que tem aí no seu material. Mas só pra dar um incremento, né? Porque eu não gosto de deixar também tudo muito sem graça. Eu vou botar mais duas informações aqui. Existe um fenômeno chamado de alomorfia. Alomorfia é uma alteração na forma. Essa alteração, essa variação, ocorre às vezes em alguns radicais. Existem radicais, digamos assim, perfeitos. E existem alguns que sofrem uma mudança, como se fosse uma mutação. Às vezes por uma adequação. Quer ver? Olha aqui, ó. O verbo poder. Como eu falei, o radical é o que vem antes dessa desinência aqui do AR. Então, ó, pode. Mas quando você conjuga o verbo poder, você vê que essa parte que eu disse que ela é tão rígida, ela é tão firme, ela não é tão firme assim. Por exemplo, quando eu conjugo o verbo poder no presente do indicativo, eu digo, eu posso. Então esse P-O-D foi embora. Teve uma alteração. Essa mutação, essa variação é chamada de alomorfia. Tá? Porque a base é P-O-D. Mudou! É a alomorfia. Não cai esse conceito. Mas é bom que você saiba que isso existe. Para não estranhar, mas ele fala que é sempre... Não, pode acontecer isso. Mesma coisa no verbo saber. Existem outros verbos. Então o radical é S-A-B, mas, ó, às vezes esse S-A-B tem uma adaptaçãozinha, tem uma mudança. Simplesmente na sua estrutura. Pode ocorrer também uma alteração gráfica só para se manter o som original. É, não é, nesse caso, uma alomorfia. Eu só fiz uma mudança de letra para manter o som original. Quer ver? Descer. Aqui, ó. Descer. D-E-S-C. Esse é o radical. Tá. Mas quando eu falo eu desço, se eu não botar a cedilha, fica eu desco. Entendeu? Então, só para manter esse som original aqui do S-C, eu fiz uma adaptação gráfica. Tá. Então isso daqui é uma alteração. Tá. Muitos chamam de alomorfia também. Tá. Outros não. Falam que é simplesmente uma adaptação. Isso não cai prova. Mas como eu disse, eu estou trazendo aqui para você ver como as coisas acontecem. Tá. Isso é visível. Ficar. Tem o FIC. Mas quando eu boto no subjuntivo, FICEMOS. Se eu botar o C aqui, fica FICEMOS. A letra C antes da vogal E tem som de S. Tá. Então, para continuar com esse som meio de quebrado do C, C, desses, né, de FICAR, eu tive que botar o Q. Porque aqui eu não pronuncio O. Eu não falo FICUEMOS. Então isso é só um ajuste gráfico para manter o som. Aqui não, não tem manutenção sonora. É de fato uma alomorfia. Mudou toda a estrutura, mudou todo o som da base que seria teoricamente intacta, como na maioria dos verbos. Em alguns, isso pode acontecer. Então, esse daqui é mais uma curiosidade. O conhecimento da língua, você tem que estar aqui. Tá. Esse aqui é o plantão. Esse aqui é o conhecimento base para um dia você não se atrapalhar. Isso vai ser retomado, hein, no bloco 2. Segundo, é a vogal temática. Bom, essa definição de vogal temática aqui é uma definição que não tem uma muito melhor por aí. Tá. Mas vamos ver o exemplo como é que se manifesta. Existem vogais temáticas nominais e verbais. Ah, é claro. Ah, professor, então a vogal temática nominal é aquela que aparece com os nomes e a verbal com os verbos. É claro. Sim, concordo. Muito bem. Então, olha aqui. Ela vai aparecer sempre depois do radical. Nos nomes, aqui, ó, botei o A, o O e o E. E nos verbos, o A, o E, o O, que é a única possível aqui, o único verbo original com O é o verbo Pô. Vou comentar isso em breve. Lá na olhinha de verbos e o I. Tá. Então, depois do radical do verbo, ó, do jante, do bebe, tá, aqui no por, que isso sofreu uma alteração, uma evolução do latim, não vem ao caso aqui dizer qual foi toda a alteração da evolução do latim para o português. E esse dorme, tá, depois dele tem que vir a vogal temática de um verbo. E aqui tem o A, o O e o E. Repara que esse A e esse O, só um detalhezinho, que agora eu acho importante. Ela é vogal... Eles são, tanto o A quanto o O aqui, são vogais temáticas, porque não fazem distinção de gênero. Gênero é masculino versus feminino. Se o A ou o O estabelecerem a marca de gênero, masculino ou feminino, eles não são chamados de... Essas letras não são chamadas de vogais temáticas, e sim desinências, que é a próxima tela. Tá? Então, por exemplo, mala. Se eu trocar por O, tem masculino? Não. Então, esse A é vogal temática. Agora, se eu falo assim, gata. Se eu tiro esse A e boto O, gato. Gato é masculino de gata? É. Então, esse A de gata não é vogal temática, é desinência de gênero, de gênero feminino. Beleza? Isso é só um detalhezinho, isso era importante. Então, estão aqui. E existem palavras que, coincidentemente, se eu acho que isso não vai... Não, eu acho não, não vai cair na tua prova. Mas é bom, eu tenho que falar. Faz parte do protocolo, minha gente. Né? Nem tudo que está no programa cai. Né? Então, mas eu tenho que falar. Está aqui no nosso programa. Palavras atemáticas. A temática é só aquelas que não tem vogal temática. Né? Ou seja, são as palavras que terminam em consoante ou vogal tônica. Repara que... Que... Aqui, ó. São nomes, basicamente, tá? Que terminam em consoante. Repara que aqui são vogais. Ou vogais tônicas. Repara que isso aqui é vogal átona. Porque a sílaba tônica é ma, tri e tris. Tá? Então, se for oxitona, as oxítonas, elas... Né? Com vogal, né? As oxítonas terminadas em vogal, então elas são atemáticas. Podem ser acentuadas ou não. Isso é outra matéria. Mas não tem vogal temática. Foi? Essa daqui... Dá. Próxima. Na imagem aqui, eu botei, ó. Duas com consoantes e duas com vogal tônica. Como eu falei, isso é acentuada. Aleluia! Tema. Também outra... Outro detalhe. Esse daqui não importa. Não tem grande importância. O que é tema? Na fórmula, é o somatório de radical e vogal temática. Viu o radical? Tá aqui. Viu a vogal temática? Tá aqui. O somatório, o bloco, conjunto desses dois elementos mórficos, gera o tema. Aí o povo fala, professor, e se a palavra for a temática? Se ela não tiver a vogal temática? Então o tema vai ser só o radical, né? Pelo amor de Deus, tá aqui. Tá aqui, ó. Limpe, no adjetivo limpos, né? Limpe é o tema. Né? Que é o radical. Desculpa. Limpe é o radical. Que somado ao O, que é a vogal temática de limpos, tá? Gera o chamado tema. Certo? Então, cuidado com isso daqui, assim como podemos. Tema pode e a vogal temática é. Certo? Então, juntou. Não é cobrado isso muito em prova, não. Saber o que é vogal temática, até que vai saber o que é radical, uma parte importante. O que eu vou falar agora é a parte mais interessante. São as desinências. Desinências, isso tem importância. E o outro, que são os afixos. tem importância. Desinências são algumas terminações. Existem terminações de verbos e de nomes. Tá? Desinências nominais e verbais. Só pra ilustrar aqui, ó. Na palavra felinos, que é um nome, tem uma desinência de gênero. Aqui, ó. O O. Porque se eu trocar por A, aqui, né? Gera o feminino. E tem desinência de número. E tem desinência de número. Singular versus plural. Quando eu boto o S, eu estou marcando o plural. Quando eu não boto nada, que os livros botam um zerinho cortado, é o quê? Singular. E desinências verbais. Ó. Radical estude. O A é a vogal temática. Coisa que a gente já viu. Agora vem, ó. Vá indica tempo e modo, que é o chamado pretérito imperfeito do indicativo. E o Mós indica número e pessoa. A terceira pessoa... Desculpa. É a primeira pessoa do plural, que é o nós. Estudávamos. Nós estudávamos. Essa terminação aqui, Mós, é uma terminação exclusiva da primeira pessoa do plural, que é nós. Nós estudávamos. Eu só posso usar o Mós com a pessoa nós, né? Que é do plural. Certo? Então, isso só para também dar um... Um panorama, um visual da matéria. Por fim, nesse primeiro bloco, comentaremos os afixos. Afixos são... São como se fossem uns parasitas. Eu chamo assim, né? A palavra parasita dá uma... Uma ideia bem negativa. Mas, vamos lá. São esses negativos que pegam as pessoas aí. São os vírus, né? E tal. Afixos são pedacinhos, são os parasitas que vão se colar nas palavras. Ou eles se colam antes, ou eles se colam depois. Tá? Quando eles são colados antes do radical, eles são chamados prefixos. Aqui, ó. A palavra é feliz, e eu boto esse IN. IN não é uma palavra, né? É um bloquinho que eu colo. Colei antes, é chamado de prefixo. Se eu colo depois, é chamado de sufixo. Isso é importante para o nosso próximo bloco. Tem muito assunto sobre... Então, de novo, a palavra feliz, e eu colei esse bloquinho depois. É chamado sufixo, gerou a palavra felizmente. Tá? Então, esses são os dois afixos. Então, você tem que saber. Isso é importantíssimo. O que é prefixo, o que é sufixo. A gente já falou sobre prefixo lá no acordo ortográfico. Lembra? Quando... Do uso do hífen. Então, já dei uma prévia sobre essa palavrinha. Agora, ela entra com força aqui. Tecnicamente, que vem o conceito todo bonitinho aqui. Está tudo no seu material. Tá? Então, os afixos são esses dois. E a partir do conhecimento dos afixos, nós vamos estudar e conseguir estudar de fato o cerne do assunto de hoje, que é o processo de formação de palavras. Só que o processo de formação de palavras deixarei para o segundo bloco e aguardo você já já. Vamos tomar uma aguinha, faz bem. E respirar. Até. E respirar. E respirar. E respirar. E respirar. E respirar. E respirar.